Quando eu sair do incentivo, nós vamos botar um pouquinho que eu mandar para o rolo antes que eu se querem fazer greve, são muitas coisas no caminho, não tem greve. Apaga a rota do meu jardim, para atender pessoas, me deixando na mão. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?